O novo pretendente, esse daqui é o Simão. Prazer, Amanda. Ah, prazer, Amanda. Parece que não agradou muito. Sei lá, não sei porque eu não fui com a cara dele. Achei ele meio falso. Mas será que ele é mesmo um bom partido? Eu já fui preso também. E você também foi preso injustamente? Olha, se eu te falar que eu fui preso injustamente, eu vou estar mentindo. A Infância de Romeu e Julieta.